Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse canal eu te ensino a fazer receitas incríveis para você fazer para sua família ou para você fazer para vender. Hoje eu vou te ensinar a fazer um recheio de abacaxi para bolos que é uma delícia. Esse recheio rende bastante, ele fica firme para você usar como recheio de bolos decorados, mas você também pode usar para bolo no pote, para pote da felicidade, para rechear ovos de páscoa, para rechear trufas. Então é um super recheio coringa para você rechear o que você quiser. Então bora lá fazer essa delícia. Então vamos começar a fazer o nosso recheio de abacaxi. Aqui na minha panela eu vou colocar um abacaxi inteiro picadinho. E junto desse abacaxi eu vou colocar uma xícara de açúcar. Eu estou usando aqui uma xícara de 240 ml. Agora eu vou levar esse abacaxi no fogo baixo e aí o que vai acontecer é que o abacaxi vai começar a soltar a água e o que a gente quer é que ele solte toda a água e depois ele seque. Então você vai levar para o fogo baixo, vai esperar ele soltar a água e vai esperar ele secar novamente. Eu mostro para vocês como é que vai ficar. Música 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 Abacaxi pronto. A gente vai deixar ele aqui reservado enquanto a gente faz um delicioso creme para misturar com esse abacaxi. Agora a gente vai fazer o nosso creme. Maravilhoso esse creme. Que inclusive você pode usar esse creme como um creme base e substituir o abacaxi por qualquer outra coisa que você queira. Então fica aí a dica. Aqui na minha panela eu vou colocar uma lata de leite condensado. E aí eu já vou aproveitar e vou dissolver o meu amido de milho. Aqui no meu leite condensado são 4 colheres de amido de milho. Se você quiser congelar esse creme, você substitui o amido de milho pela farinha de trigo, tá? Que aí você pode congelar. Se você usar o amido de milho, aí você não pode congelar esse creme. Dissolvi o meu creme, eu vou acrescentar aqui duas gemas. Uma colherzinha de essência de baunilha. Vou mexer um pouquinho. E agora eu venho e acrescento o meu leite. A gente vai usar aqui um litro e meio de leite. E agora você vai levar esse creme ao fogo médio. Vai ficar mexendo esse creme até ele engrossar. Bom, aqui eu tenho o meu recheio que já tá pronto e frio. E o meu abacaxi que também já tá pronto e frio. Isso é muito importante. Os dois já tem que tá frio. E olha esse recheio, olha isso, ó. Recheio firme, gostoso. E é um recheio básico. Ou seja, aqui você pode incorporar o que você quiser. Morango picado, castanha, pistache. Você pode misturar com chantilly batido pra deixar ele ainda mais suave, mais gostoso. Eu vou pegar esse abacaxi e vou colocar aqui dentro do meu recheio. E a gente vai misturar pra transformar esse recheio num delicioso recheio de abacaxi. Então não tem mistério, é só misturar. Já tá tudo pronto e frio. É só você misturar. E agora o nosso recheio tá pronto. E você já pode usar pra rechear um bolo. Pra usar em bolo no pote, pote da felicidade, pro que você quiser. Esse recheio é incrível e delicioso. Maravilhoso. Se você gostou desse recheio, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo e te vejo no próximo vídeo.